O segundo tempo da vida de Jacó é o período mais conturbado de todos, é o período de luta. Meu irmão, olha, nesse período de 20 anos lá, trabalhando para o tio, ele consolidou o seu caráter de patriarca, trabalhando duro. Foram nesses 20 anos que Jacó prosperou, cresceu, obteve experiência, sucesso e honra. Agora, atenção, nós que estamos entrando no ano de 2012, a tribulação traz à tona o nosso caráter. A tribulação revela quem somos, a tribulação revela de que é feita a sua fé. A tribulação é o dínamo, é aquele que gera o crescimento do justo, o elemento que catalisa o seu desenvolvimento espiritual e físico. É a tribulação, é a luta, é o estresse. Estou vendo ali meu amigo Luciano, grande Luciano, lembrei de um princípio. Ele que é personal training, pode confirmar, você que quiser depois pode perguntar para ele. Uma pessoa que quer desenvolver um músculo, tem que traumatizá-lo. Só sobre esforço e estresse contínuo, e sendo alimentado dos nutrientes corretos, o músculo hipertrofia, cresce. Meu irmão, o estresse e a luta, ela faz parte do nosso desenvolvimento. Não tem palavra melhor para eu dar para você para esse ano de 2012. Porque eu não quero ser aqui demagogo, eu não quero ser aqui falso para você. Eu não quero falar para você que 2012 vai ser um ano de mar de rosas. Eu não quero falar que vai... Olha, eu quero dizer o seguinte, venha ou não venha problemas, use-o para o seu crescimento. Aprimore-se na tribulação. Aprenda a usar aquilo que Deus deixa chegar na sua casa, para que você suba mais um degrau. Rumo à estatura do varão perfeito. Não é à toa que o apóstolo Paulo declara que você deve desenvolver a sua salvação. Salvação não é algo estático, salvação é algo contínuo, que nunca tem fim. Só quando você acha que tiver um corpo glorificado, estiver reinando na comecisa, aí o processo de salvação já vai ter alcançado o seu objetivo. Mas até lá, meu amigo, todos os dias vai ter algo na sua vida que você tem que aprimorar. Você tem que crescer, tem que desenvolver. Olha, os tempos de luta, tem outra novidade. É ruim começar o ano com esse tipo de mensagem, mas eu quero é te animar. Meu amigo, tem lá os tempos da vida de Jacó. Tempos de paz, agora entrou tempo de luta. Eu vou te dar uma novidade. Nós, como seres humanos, passamos a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, em tempos de luta. Passaremos a maior parte do nosso tempo lutando. Ou contra nós mesmos, contra as nossas inclinações, ou contra os nossos vícios, Ou contra as injustiças do mundo de hoje, ou contra a ignorância e distância que o mundo tem de Deus. Você sempre vai estar lutando contra alguma coisa. Mas vai ser exatamente essa luta que não vai te deixar lá cômodo, engordando, sentado, estático, parado. Meu irmão, eu ensino há dez anos. Há dez anos eu ensino. Desde quando fui ordenado em junho de 2001. E o meu ensino hoje é bem melhor do que ele era antigamente. E o meu ensino amanhã, se Deus me permitir, vai ser bem melhor do que ele é hoje. Porque eu não me contento, eu estou em constante luta comigo mesmo. Contra a minha preguiça, contra a minha falta de motivação, contra o meu desânimo, contra a minha carne. E você também deveria estar. Porque eu não sou nenhum ET. Eu acho que todos nós compartilhamos de coisas semelhantes. E só luta. Só entra em luta quem deseja vencer a luta. O justo só encara uma luta se ele for vencê-la. Só está lutando quem quer vencer, quem quer subir, quem quer desenvolver. Um estado de luta demonstra uma insatisfação com uma realidade que precisa ser mudada. Meu irmão, eu não estou satisfeito comigo. Não estou satisfeito com essa casa. Não estou satisfeito com o meu país. Não estou satisfeito com a situação da igreja na atualidade. Não estou falando isso desmoralizando a mim mesmo, a minha igreja, a meu país. Estou falando isso para te indicar que eu tenho planos mais sublimes para esses elementos. Para mim, para a minha igreja, para o meu país. Eu tenho coisa maior do que eu consigo ver hoje. Eu enxergo a minha vida muito melhor do que eu sou hoje. Por isso eu luto contra mim mesmo. Eu enxergo essa casa muito melhor do que eu consigo vê-la hoje. Por isso que nós admoestamos vocês constantemente. Por isso que nós dedicamos o ensino e relacionamento e pastoreio. Eu tenho uma visão para o meu país muito diferente do que é hoje. Eu tenho uma visão para Israel muito diferente do que eu vejo hoje com os meus olhos. Isso é o gás, é a gasolina que me mantém lutando. Porque se você se satisfaz, se você se conforma, olha aqui. O apóstolo Paulo declara. Se você se conforma com o mundo. Você será possivelmente afetado por ele. Entendeu? O mundo é assim. Você não pode conformar com ele. Eu não me conformo. Porque senão ele vai me acabar o quê? Me conformando. Não vos conformeis com esse mundo. Yeshua já declara. O mundo jaz no maligno. Esse jaz aí é sono. Está cego. Está distante. Meus irmãos, o mundo está tão cego. Que milhares e milhares já morreram lá na Síria. Assim como morreram no Líbano antes. Egito deu aquela confusão toda. Milhares. Civis. Israel persegue terroristas. Israel defende seu território de bombas assassinas. Defende os seus ônibus dos homens bomba. Defende os seus restaurantes dos assassinos sanguinários. Impede que um navio cheio de arma. Atraque em Gaza. E alimente lá os terroristas que assassinam as nossas famílias. E o mundo para. E tem jornalista de Araque escrevendo aí. A favor do povo palestino. Contra Israel. Israel sanguinário. Israel morreram dois. Israel fez um atentado para poder prender um terrorista. Morreram três. Morreram dois. Morreram um. Morreram milhares na Síria. Onde estão os ativistas? Onde estão os que colocaram a boca no trombone aí durante a flotilha. Lá do ano passado retrasado. Já não me lembro direito. Cadê os ativistas? Israel mexe um dedo. O mundo se levanta contra ele. Os árabes matam a eles mesmos. Ao toque de milhares. E ninguém fala nada. Isso é um falso humanismo. Isso é um falso humanitarismo. Isso é falso. O mundo jaz no maligno. O mundo só quer ver o que ele quer ver. O mundo só tem olhos para o que lhe agrada. Israel não é agradável. Israel proclama que tem um só Deus na terra. Israel proclama que existe um povo escolhido. Israel proclama que quem não é filho de Abraão, não é filho de Deus. E o mundo não gosta disso. O mundo jaz no maligno. A paz. Aí você pode pensar. Puxa vida. Mas. Eu vou ter tanta tribulação na minha vida. O Matheus tá alertando. Nos preparando. Eu quero paz. Meu irmão. Fique tranquilo. Paz não é o que você imagina. Paz, meu amigo. É um estado. Eu pus aqui um modo desvivente. É a forma de você viver. Paz é um estilo de vida. Vou te explicar o que é paz. Paz não é ausência de problemas. Porque se fosse assim, Deus quando te desse paz, iria te paralisar. Porque se quem não tem tribulação não é desenvolvido, se Deus desse ausência de tribulação como paz, o sujeito parava no tempo, não se desenvolvia. Paz não é ausência de problema. Paz é um estilo de vida, onde as circunstâncias que chegam até você, problemas, não afetam o seu desenvolvimento, nem o seu relacionamento com Deus. Isso é paz. Olha. Paz é quando você está numa situação inabalável. Paz é quando a tribulação coloca em prática a sua fé e não esvazia você de fé. Isso é paz. Isso é paz. Vou olhar de novo, olha. Paz é quando a tribulação coloca em prática a nossa fé, ao invés de abalá-la, fortalece-a. Isso é paz. O sujeito que vive num estado de paz, isso é dom de Deus. A paz do mundo é a ausência de problema. A paz que Jesus nos deu, listei aqui para você, João 14, 27. A paz que ele nos deixou é diferente. No mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que alguém que deixa para você paz fala uma coisa dessa? Porque a paz dele não é a paz do mundo. A paz dele é o quê? É você estar firmado. É ter uma fé inabalável. É fazer com que os problemas, as tribulações, aumentem a sua fé e não abalem-a. Eu conheço muitos cristãos que sofrem muito quando têm tribulações. São abalados. Perdem o rumo. Não sabem o que fazer. Não estão vivendo em paz. Paz tem a ver com base. Paz tem a ver com raiz. Paz tem a ver com formação. Paz tem a ver com alicerce. Lembra lá da parábola de Yeshua com o que construiu na areia e o outro que construiu na rocha? Se você não tem uma construção sólida, se você não tem uma doutrina elementar básica e clara na sua vida, você vai se estrubicar lá na frente. Ninguém subsiste. Ninguém consegue fingir tanto tempo o que não é para as pessoas. Um dia a casa cai, meu amigo. Um dia a tribulação vai revelar quem você é. Um dia os problemas revelam quem você é. Eu fui oficial do exército durante alguns anos. E nós observávamos muito isso na formação de cursos básicos com os recrutos, com os soldados. Porque a formação básica de um soldado, o pessoal que já serviu o exército aqui sabe, o famoso acampamento, lá onde eu fui, chamava acampamento Treme Terra. Só para você ter uma ideia do que acontecia ali. Onde o soldado recebe a sua boina, ele entra à caserna depois desse período básico. É um período de extremo sofrimento, extremo estresse. O sujeito fica ali cinco, seis dias sem dormir. Com atividades constantes, noturnas, diurnas. Situações adversas. Problemas que são dados a ele, a sua tropa. A liderança de um pelotão é alternada. Todos exercem liderança. E é aí que nós, oficiais, vemos. Quem tem base e quem não tem. Quem perde a estribeira, quem perde a cabeça no momento de desespero. E quem sabe pensar, raciocinar no momento de estresse. Era no momento de tribulação que nós vimos quem era quem. Eu lembro de ver muito, muito soldado vibrador. Se pudesse dormir no quartel. Mas em situação de estresse, meu amigo, virava um grande deserdor. Então, devemos usar esses momentos para nos aprimorar. E lembrarmos que paz é quando você tem um ideal inabalável. Meu amigo. Uma mente sem estudo atrofia. Igual um músculo sem atividade também atrofia. Uma alma sem ideal perece. Uma alma sem um ideal, sem uma esperança. Você vai ter a mesma alma, a mesma mente de um boi. De uma vaca. Nós precisamos de um ideal. A fé que nós recebemos através do Filho de Deus. É uma fé que nos deu esperança. Ideal. Esperança em quê? Esperança. Que Deus quer redimir esse mundo através da minha vida. Esperança de profecias se cumprirão, ainda que as circunstâncias sejam contra. Se cumprirão em nossos dias. O sujeito é salvo hoje. Vai na igreja. Nasce de novo. Para quê? Para quê? Alguém ensina. Para quê? Para quê você passou para crente? Para quê? Para você morrer e ir para o céu? Que egoísmo é esse? Você é o centro do universo agora? Meu amigo, nós temos que receber os ensinos apostólicos, bíblicos, dessa esperança. Dos princípios elementares, dos profetas de Deus. Que declaram que haverá novos céus e nova terra. Que declaram que a palavra de Deus sairá de Jerusalém para todos os povos da terra. Que declaram que os povos da terra pegarão um no outro e vão falar assim. Vamos subir lá no monte de Deus para que Ele nos ensine a sua lei. E para que andemos os seus caminhos. Um tempo que vai chegar, onde as nações subirão de ano em ano, para celebrar uma festa judaica, lá em Jerusalém. Os antissemitas tremem quando essas profecias são lidas. Porque essas palavras são juízo sobre a cabeça deles. Subirão a Jerusalém, adorarão no templo. Celebrando a festa das cabanas. Que bobagem de judeu. Cabana. Vai estar lá. E se não subir, Deus não vai mandar chuva para o seu povo. Leia Zacarias capítulo 14. Chegará um tempo, segundo mesmo Zacarias. Que dez homens de várias ações. Perseguirão um judeu crente. Segurarão no tzitzit dele. Vão puxar o tzitzit. Para me frear. E vão falar assim para mim. Nós vamos atrás de você porque temos ouvido que Deus é com você. Eu creio que esse dia vai chegar. Você está entendendo? Eu creio que Zacarias 8 vai se cumprir. Apesar de mim e apesar de você. E é essa esperança profética que eu sei porque eu conheci e eu aprendi. É que me dá o gás de continuar lutando. Porque quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, odiando a Israel. Odeando ao povo judeu. Achando ridículo o judeu continuar judeu mesmo depois de salvo em Cristo. Quando eu vejo pessoas embebidas com esse ódio anti-judaico. Eu fico com mais gás para lutar. Porque eu falo, olha. Se a profecia fala que as nações subirão a Jerusalém para aprender a torar. Se o profeta fala que as nações aprenderão com o judeu messiânico a lei de Deus. Andarão nos caminhos de Deus através do ensino da Bíblia no original. Feita primordialmente pelo judeu messiânico. Então eu creio que aquela situação não era para estar assim. Como é que o sujeito crê no Deus de Israel e odeia Israel? Como é que ele crê no Deus de Israel e odeia o povo de Israel? Pode isso? Vocês não acham isso meio paradoxal não? Como é que a igreja pode adorar o Senhor do Shabat e odiar o Shabat? Eu não entendo isso. Há poucas semanas mesmo recebi o e-mail de um sujeito. Se dizia apologeta. Tem lá um centro de apologética. Teólogo, sei lá. E falou, o e-mail dele foi com essas palavras. E se não, disseão o quê? Que negócio é esse de ensino que vem de Sião? Não existe esse negócio de judeu, mas não. Não existe esse negócio de Israel, mas não. Irmão, ao contrário do que você pode achar, eu senti muita pena daquele homem. Muita pena. Quando o profeta escreve que a lei sairá de Sião, e a palavra de Deus de Jerusalém para toda a terra, um homem que manda um e-mail embebido em ódio como esse, ele está indo contra os planos do próprio Deus. Ele está indo na contramão. E sabe o que mais? Falou que ia fazer isso, ia destruir o judeu messiânico, pela sã doutrina da igreja. Por Cristo e pela sã doutrina. Um verdadeiro inquisitor da pós-modernidade. Um Tomás de touro queimada às avessas. Irmão, chega desse tipo de cristianismo inquisitorial que você herdou de Roma. Isso é lixo. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. A chamada defesa da fé está defendendo o seu próprio umbigo. Está cego. Preocupa mais em defender a tradição de homens do que a Bíblia. Se as pessoas tivessem o mesmo zelo e dedicação para com os mandamentos bíblicos, e nem tanto zelo, nem tanto militarismo em relação a tradições de homens, a igreja estaria muito melhor. A gente tem que preocupar com o que está claro, com o que foi claramente ensinado pelos apóstolos, como doutrina, como dogma. Poucas semanas atrás, num concílio teológico, surgiu a discussão. O dízimo é ou não é mandamento do Novo Testamento? E é, e não é, e é. E os teólogos perdendo o cabelo. Mas peraí. Por que estressar sobre coisa que não está claramente digita na Bíblia? Dizima quem quer. Não tem dogma? Não. Tem proibição? Não. Dizima quem quer. Tem bênção? Não tem mandamento bíblico. O mandamento propriamente dito, não pode ser cumprido enquanto não tiver templo, porque o dízimo é a entrega ao templo, ao sacerdote. Não tem mais templo, nem sacerdote na posição lá em Jerusalém. Então, cumprir o mandamento mesmo, ninguém consegue. Nem judeu, nem não judeu. Agora, cumprir o princípio, princípio de você dizimar a casa que te alimenta, é bíblico, faz você se quiser. Tem bênção? Tem. Mas não tem dogma que te obrigue se você não fizer. Então, no Novo Testamento, não há dogma de obrigatoriedade. Então, não adianta falar que... Ah, mas Jesus falou que quando eles davam o dízimo das hortelãs... Não, o que é isso? Não é dogma, não é mandamento, não foi dito aquilo ali como sendo uma ordenança. Agora, o que não está claro, eles debatem, gastam horas e horas e não chegam a lugar nenhum. Agora, o que está claro com as palavras de ensino dogmáticas dos apóstolos, ninguém quer saber. O que eu li aqui hoje, Romanos 15, ninguém quer saber. É ordenança neotestamentária e apostólica, pessoas que receberam a fé dos judeus, ajudarem os judeus cristãos de Israel. Isso é mandamento bíblico. Do Novo Testamento. Para quem acha que no Novo Testamento não tem lei, olha aí mais uma. É dogma. Paulo fala que você é devedor aos judeus. Por isso, deve ajudá-los com bens materiais. Para quem acha que não tem lei no Novo Testamento, Atos capítulo 15, dá lá. Leis, prescritas, dogmas. Não vai idolatrar, não vai cometer promiscuidade sexual. O que é isso? Para o casado ou adultério, para o solteiro, defraudação. Não vai cometer assassinato de nenhum tipo e nem vai ingerir sangue. Está lá, quatro ordenanças apostólicas que foram feitas pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito de Deus e enviadas cartas ensinando às comunidades fora de Israel sobre esses quatro mandamentos. Me diga em qual igreja essas quatro ordenanças de Atos 15 é pregada. Ah, você é comunidade judaica. É, mas aqui no comunidade judaica, prega Novo Testamento. E lei do Novo Testamento que vocês não estão pregando. Eu faço isso com muito zelo. Por quê? É a minha função fazer isso. É a função do judeu crente fazer isso. Abrir os olhos às pessoas. Estão tão embebidas nas tradições de homens e nos dogmas não bíblicos que esquecem do que está lá, claro, na Bíblia, lá falando. Vamos terminar, então. Olha, aproveite o seu momento de luta para potencializar o seu crescimento. Pois é em meio a lutas que você tem o maior potencial de crescer. Pois Deus se manifesta nas tribulações. Isso é verdade. Então, fique preparado. O problema chegou, saiba. Isso aqui está vindo para que eu cresça. O problema serve para você passar por ele, não é para você ficar nele. Tem que passar por ele. Davi foi consolidado rei de Israel quando ficava lá com os aleijados perturbados lá na caverna de Adulão. Um verdadeiro exército da salvação. Eram os seus seguidores. Mas foi nessa época que ele se consolidou em Israel como rei. Antes de ter o título, ele já era propriamente dito. Antes de ser de fato, ele já era de júri. Porque no período de tribulação ele foi consolidado. Moisés recebeu várias profecias. Cresceu na sua juventude achando que seria o grande príncipe libertador de Israel. Foi expulso pelo seu próprio povo. E ficou cuidando do rebanho do seu sogro. Que coisa horrorosa. Você já imaginou? Você trabalhando para o seu sogro, cuidando do jumento dele. Das ovelhas dele. Numa terra distante da sua. Longe do seu pai, longe da sua mãe, longe do seu povo. Se morar com o sogro e com o sogro já não é bom. Imagina trabalhar para o sogro. Meu Deus. Mas foi nesse período que ele aprendeu. Que ele foi moldado. Foi nesse período que ele cresceu. Foi aprimorado. Israel se tornou o povo de Deus, meu irmão. Não foi lá com a eleição em Abraão, não. Foi no deserto. Foi no deserto que eles ganharam uma identidade. Foi no deserto que eles foram consolidados. No deserto. Foi no deserto que Jeremias fala que Israel seguia a Deus como sendo uma noiva atrás do noivo. Melhor momento de Israel? Êxodo. Mateus não é hoje não com o estado moderno, com a força aérea de Israel? Não. Não é na Idade Média, não. Na Era de Ouro, na Espanha, com Maimônides, com Brambam, com... Não. Não foi nos dias... Não. O auge de Israel na sua vida com Deus foi nos 40 anos no deserto. Onde eles viam a Deus todos os dias. Comiam o milagre todos os dias. Andava e o sapato não gastava. A roupa não puía. Moisés batia numa pedra e dava água. Viam a glória de Deus todas as vezes que o tabernáculo era montado. Gente, isso foi a melhor época de Israel. No deserto. Com você não vai ser diferente. Como é que diz o ditado? É sapo espremido que pula num negócio assim? Sapa apertado é que vai pular. Então, use as previsões desse ano. Olha aqui. Use as... Eu não me importo com essas previsões. Porque o que chegar, meu amigo, vai ser usado como combustível para eu crescer. E vai ser assim comigo, vai ser assim com você e vai ser assim com essa casa. Olhe para trás. O momento que crescemos mais foi no momento de tribulação. E que venham mais tribulações. Por quê? Porque nós nos... Fique de pé comigo. Fique de pé. Nós vamos ler aqui o texto para finalizar. Por que você fica feliz com tribulação? Porque você gosta de problema? Não. Mas porque o problema vai te aprimorar. Olha o que que Paulo disse. Nós nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito de Deus que nos foi otorgado. Então, discípulo do Deus de Israel, servo de Exua, se alegra quando chega problema. É difícil isso, não é? Você tem que exercitar. A situação em si não é agradável. Mas se você tem esse entendimento. Se você tem essa visão de topo. Essa visão de fora. Você vai entender direitinho. Você tem que passar por aquilo ali. Pessoal, tem muita tribulação que chega na nossa vida. Às vezes uma doença chega na sua vida. Às vezes vai chegar uma separação. Às vezes é uma crise no seu casamento. Às vezes é uma crise com o seu filho. Às vezes é uma crise do emprego. Uma promoção que você não conseguiu. Um vestibular que você não passou. Tudo isso, Deus deixa que chegue às nossas vidas, para Ele te aprimorar. Porque tem uma coisinha ou outra ali, que na tribulação, se você a usa da forma certa. Alimentando a sua fé com os nutrientes certos. Você vai passar por ela e vai chegar do outro lado mais forte, mais experiente. E mais, com mais perseverança. E aí, você vai poder auxiliar outros, que poderão passar pela mesma coisa. Mais um texto apostólico. Yeshua dizendo, próprio Yeshua. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que está a vossa vitória. E Yeshua diz várias vezes a João, lá no Apocalipse. Ao vencedor, vou fazê-lo coluna no santuário do meu Deus. Ao vencedor. É a sua perseverança. Não é que... Isso aqui não tem nada a ver com a graça de Deus. A graça de Deus, ela te colocou no lugar que você não devia estar. Isso é graça. Você entrou com alguma coisa. Deus aceitou o que você tinha, mesmo você sendo devedor. Te colocou no lugar que você não deveria estar. Eu não deveria estar aqui. Se eu fosse pagar por tudo que eu fiz na minha vida, eu deveria estar morto agora. Eu não deveria estar aqui. Você também não. Você não deveria estar casado. Você não deveria... Se você fosse pagar por tudo que você fez, você não deveria estar aqui. Mas nós estamos aqui por quê? Porque fomos alcançados pela graça de Deus. Nos arrependemos. Aceitamos essa mensagem. E Deus aceitou o que a gente tinha no bolso. E pagou o resto para nós. E nos colocou onde você está hoje. Para quê? Para quê? Para quê? Para que você possa desenvolver a sua fé, a sua perseverança. Para que você possa se aprimorar. Para que você possa alcançar a outros. Impactar esse mundo, a sua geração com o que você recebeu. E se você foi comprado por esse alto preço, colocado onde você não deveria estar, e ficar quieto, você perde essa posição. Jesus não vai te negar jamais. Não vai te abandonar jamais. Ele prometeu. Quem viesse a ele, jamais ele lançaria fora. Mas se você não honra esse amor que ele tem por você, se você não honra esse sacrifício que ele teve por você. Você vai ser cortado. Você vai ser cortado. Você se corta. Você escolhe estar fora de uma predestinação maravilhosa para você. São viés, são linhas predestinadas por Deus para o justo e para o ímpio. Está predestinado. O futuro do ímpio está predestinado, assim como o futuro do justo está predestinado. Escolha em qual você quer estar. São duas vias, elas são paralelas. Nunca se encontram. Ou você está aqui, ou você está aqui. Esse coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se você guardar os estatutos de Deus e andar neles. A maldição se você se voltar contra os mandamentos princípios de Deus. Escolhe a bênção. Deus fala para Israel, escolha a bênção. Isso é predestinação. Por quê? Tem algo destinado para quem é fiel e ama a Deus. E demonstra esse amor com obediência. E tem algo feito, pronto, preparado para quem escolhe estar do outro lado. Escolha a sua predestinação, que coisa maravilhosa. Escolha o seu destino. Está nas suas mãos. Não existe força nos céus, na terra ou debaixo da terra que pode te obrigar a pecar. A escolha é sua. Com efeito, tenham necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha aí. Tem promessa para a sua vida? O profeta orou para você quando você era adolescente, profetizou que você seria grande, que você iria para as nações, que você é isso, que você é aquilo. Quer alcançar essa promessa? Persevere. E outra. Tenha fome de perseverança. O que é isso? É fome de crescimento. O perseverar em algo te garante. Perseverar, insistir. Não largar, não abandonar, não voltar atrás. Persevere. Porque se você perseverar, você vai alcançar a promessa. Tende por motivo de alegria, passar por provação. Diga amém. Não, você vai dizer amém, porque olha, você precisa dizer isso para esse ano. Depois, ano que vem, vocês vão assistir essa palavra, vão ver. Mateus falou pelo Espírito. Devia ter me preparado melhor. Olhe. Tende por motivo de alegria, passar por provação. Por quê? Porque você sabe que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada, deficientes. Feliz o homem que suporta com perseverança a tribulação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Coroa da vida não é morrer e ir para o céu. Aí é coroa do céu. Coroa da vida é para quem é vivo. Coroa da vida é vitória, é prosperidade, é sucesso, é honra. É saber passar pela tribulação e sair do outro lado próspero. Crescido, desenvolvido, apto, experiente, perseverante. Faça como Jacó. Tem Labão na sua vida? Tem. Tem algum Labão na sua vida te aterrorizando? Tem algum Labão na sua vida querendo te destruir? Tem algum Labão na sua vida que quer te ver no buraco? Busque de Deus. Busque de Deus o sustento para você e fique firme. Jacó poderia ter fugido, não poderia? Ele poderia ter fugido com Raquel. Poderia ter deixado Leia lá com os meninos. Fugido com Raquel. Roubado lá uns rebanhos que ele mesmo conseguiu. Podia. Ele podia ter saído de fora. Ele podia ter largado. Mas ele perseverou para sair com a cabeça erguida. Sair do outro lado, cabeça erguida. Sair do outro lado com índole, com nome, com valor. Não se rebaixe às artimanhas do seu inimigo. Não faça o que Labão está fazendo com você. Abençoe-o. E creia que o anjo que livrou Jacó de todas as suas perseguições, é o anjo que te abençoa. Ele disse isso para José. Que o anjo que me libertou das minhas tentações, das minhas provações, que me deu vitória, ande com você José. Essa bênção também é sua. Conclusão, o homem é um ser dinâmico. Nossa condição pós-queda exige que nós estejamos em constante aprimoramento. Assim, iniciamos o processo de retorno ao estado natural do homem. Você tem que estar constantemente militando contra a sua carne, meu amigo. Você nasceu de novo, mas ela está aí dentro de você ainda. A sua tendência para o mal está aí dentro de você. Você tem que dominá-la. Até o final da sua vida tem que lutar para dominá-la. Conformá-la à imagem de Deus. E faz parte da nossa natureza o dinamismo. O passar por problema faz parte da nossa natureza. Como a gente diz lá em Israel, a vida sem um drama fica sem graça. Tem que ter um drama. Misericórdia por falar isso, mas hoje eu sei que isso é verdade. A vida sem um drama, sem uma coisa... Fica insípida, fica... As três fases da vida de Jacó fazem parte da nossa vida. Ao longo da nossa existência, você vai passar pelas três fases. E assuste-se. Às vezes as fases vão estar todas na sua vida ao mesmo tempo. Não tema. Importante é ter a fé fixada no objetivo, no alvo. Na esperança anunciada aos profetas de Israel. Yeshua é cumprimento e ao mesmo tempo veículo. Pelo qual essas promessas existem e serão cumpridas na sua vida. Diga amém. Nele, Yeshua, você recebe o poder para superar e vencer as tribulações. Chegando do outro lado, aprimorado e fortalecido. Ele é o sustento. Ele é o sustento. Espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor e Ele te dará a vitória. São mensagens para o ano de 2012. Confia no Senhor. Espera nele e deixa que Ele vai fazer o resto. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Mas, anime-se. Eu venci o mundo. E em mim, muitas outras coisas maiores vocês poderão fazer. Promessa do Filho de Deus. Ou Ele é mentiroso, ou Ele falou a verdade. Eu acho que Ele falou a verdade. Se Ele falou a verdade, nele, eu vou passar pelos problemas vitoriosos do outro lado. Temos que crer. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Graças a Deus. Aplausos Aplausos